Ele tá bolado! No momento, no momento eu estou com o sentimento de arrependimento porque a gente pegou uma hora e meia de viagem Deu umas duas horas e meia atrás de uma prancha De uma prancha! Eu tava mexendo no celular em casa, vendo uns TikToks e aí eu acabei vendo esse TikTok que tá aparecendo na tela Um cara, ele pega um quadro, coloca um monte de tinta pega essa arminha de... a furadeira Eu tenho que falar os nomes certinhos porque depois que meu pai assistiu o vlog, ele briga comigo porque eu não falo os nomes certinhos das coisas Mas tá, a gente pega a furadeira e aí gira o quadro e fica uma arte abstrata e bonita Então, a gente tá indo agora lá no Walmart pra poder tentar achar um quadro tentar achar tinta e a furadeira eu já tenho em casa pra gente poder fazer um quadro personalizado A gente achou... qual que você acha melhor então, no final dos contos? Mano, esse aqui eu acho que vai dar pra girar melhor, cara acho que esse aqui não vai girar tanto E também esse aqui é muito grande, né, mano? Pra colocar na parede É muito grande Já é Não, olha a diferença de tamanho Põe os dois do lado É surreal a diferença Então eu acho que a gente vai... O preço não é tanto Eu acho que esse aqui é 14 dólares que tava E esse daí tá quanto? Por 6? É, tá uns 6 dólares 7 dólares 7 dólares Então... é... Vamos levar esse aqui mesmo Veio dois também, então tá de boa Agora só faltam as tintas que tá atrás de você Dá pra gente fazer tipo 3 cores diferentes A gente compra 6 E aí faz 3... é... 3 combinações Com... No caso, duas combinações de 3, né? Duas combinações de 3, isso aí Laranja Amarelo Eu acho que o laranja e a amarela combina E qual a outra cor? Vermelho Pode ser... Tenta tipo... Verde Verde Gritou, gritou Quais são suas expectativas pro quadro de 0 a 10? Ah, mano... Spaw uns 11, 11 e 12 O quadro vai ficar bom, hein? Vou botar no seu quarto, então A gente joga as tintas de várias cores aqui por cima Eu decidi fazer essa mistura De laranja, verde e amarelo Espero que fique... Bom Tá bom, agora é a hora do resultado O que você tem pra dizer dos seus 16 anos? Eu amo todos vocês, tá ligado? Eu amo vocês Eu amo minha vida E vamos dormir, né? Rapaziada Acabou já Parabéns, irmãozão 16 anos Parabéns Parabéns Hoje é seu nível Gente, eu tô saindo do armário Senti que você tinha 16 como se fosse ontem Como se fosse, tipo, 5 por 13 E aproveita quando vocês tenham 16 Porque a vida é boa E curta 17 é muito complicado Quais são suas novas responsabilidades como 17 anos? Mano, então Eu tenho que lembrar de falar pra as pessoas que eu tenho 17 anos agora Tô mais perto de chegar a 18, né? Uau, mano Suas palavras foram inspiradoras E eu espero que as pessoas no vlog Elas se sintam encorajadas com essas suas palavras de muita força Aventa nos 16 anos Esse daí é o meu irmão Pra quem não sabe É aniversário dele Então eu decidi dar pra ele O que ele tanto queria Dentro dos últimos meses Não, é sério Vivi, fala a verdade Ele queria muito uma prancha Muito uma prancha Muito uma prancha Muito Assim, a gente vai na praia Ele chora Porque ele não tem uma prancha Então a gente decidiu vir aqui na Disney Springs E comprar a prancha Da marca que ele queria Nossa, que impactante Da marca que ele queria Da marca que ele queria Tá, a gente teve um imprevisto A loja da Disney Springs Que vende a prancha Particularmente não quer vender a prancha Que a gente quer comprar E nenhum lugar em Orlando E nenhum outro lugar em Orlando Então a gente tá indo pra uma praia Daqui a uma hora de distância Pra poder comprar uma prancha Pro meu irmão Luigi, se você não gostar Se você não chorar Se você não chorar com essa prancha Eu vou quebrar ela no meio Missão cumprida, família Conseguimos comprar a prancha Eu só liguei a câmera mesmo Pra ter alguma coisa pra falar Mas eu não tenho nada pra falar Ele tá bolado No momento No momento Eu estou com o sentimento de arrependimento Porque a gente pegou Uma hora e meia de viagem No total De tudo que a gente andou Deu mais uma hora e meia, né? Tudo que a gente andou Nossa, deu Deu umas duas horas e meia Atrás de uma prancha De uma prancha Que a gente tá numa Perto da praia E não vem de prancha em Orlando Mas a gente viajou Tudo bem Agora Luigi Parabéns Que merda E não vem de prancha Não vem de prancha Mais que eu venho E não vem de prancha Eu não Stick時 Eu não venho Eu não devo Stick quando a gente tem Eu não tenho O time Eu faço Eu não tenho 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 Diga, se você quiser ir, vamos lá Vamos lá Presente! Ele não chorou. Me levar a minha praia que eu vou voltar lá. Bora pra praia, bora pra praia. É porque ele tá molhado, mano. Ele tá molhado. Você tem moral de entrar no lago? É que eu entro agora? Entra, mano. Só vai ter uma disputa ali, ó. Mentira. Olha que louco, mano. Tem um jacaré ali. Calma, vamos fazer um jogo, então. Você escolhe o número de 0 a 5 e se eu falar o mesmo número que você, você pula. Vai, tá bom? 3, 2, 1, 2. Ah, merda. Celebridades de L.A. apareceram aqui na nossa festa. Temos um unicórnio, uma vaca, sei lá o que é isso. É uma lhama. É uma lhama? É.